Guerra contra Aliens, um filme produzido nos Estados Unidos e lançado no início de abril para o mundo todo. A ficção mostra militares americanos combatendo alienígenas. A personagem principal é uma cientista brasileira. Nas telonas é Isabela. Aqui é Larissa Andrade, uma goiana que sonhava ser vista desde criança. Ela é grande, não só no tamanho, pelos 1,80 de altura, mas é grande também na capacidade de sonhar e voou. Chegou muito longe. Orgulho para nós, Larissa Andrade, primeira modelo e atriz brasileira e nossa, goianiense, a estrelar um filme da maior plataforma de filmes do mundo hoje, que tem 100 milhões de assinantes. Se imaginou? Já quero começar com essa pergunta. Voltando a alguns anos, você imaginou que chegaria onde você já chegou, Larissa? Para ser sincera, não. Assim, eu sempre tive muitos sonhos, muita vontade de fazer alguma coisa diferente. E eu acho que para sonho não tem limite. E meu sonho também não se limita a certas conquistas. Eu sempre tento fazer algo mais e casar algumas oportunidades com outras. Foi o primeiro filme, é tudo muito novo, para Larissa, que se virou e logo pegou o jeito. É que ela se acostumou a não desanimar diante das dificuldades. Saiu de Goiânia aos 19 anos, direto para Seul, na Coreia do Sul. Lá trabalhou como modelo e seguiu para outras oportunidades mundo afora. Além da Ásia, morou na Europa, em Israel e nos Estados Unidos, onde vive hoje. Aos 23 anos, engravidou e cuidou da filha sozinha, mesmo morando fora. Ainda conseguiu terminar o curso de enfermagem, que começou no início da carreira pela Universidade Federal de Goiás. E a Larissa também se casou no ano passado. Ele é da Inglaterra. Mas o bom é que, assim, cada um tem sua vida. E, tipo, eu tenho meu trabalho, ele tem o dele, ele me apoia em tudo que eu quero fazer. Sua filha é com você o tempo todo? É, filha comigo o tempo todo. Eu não consigo com ela, que é o meu bem. Caia, né? É. Vem cá, Caia. Linda. Parece que muito já foi feito, mas ainda é um começo. Eu quero também fazer filmes aqui no Brasil. Olha que legal. E já tem algum contato com alguma produtora? Estou começando a ter agora. Então gravem muito esse roxinho lindo, Larissa Andrade, que seja o primeiro de muitos filmes que virão. Obrigada. Dessa sua carreira tão bonita, que com certeza vai ser de mais sucesso ainda. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.